A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. João 11, versículo 39 e 40. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe, Marta, irmão do morto, Senhor, já se cheira mal, porque já é de quatro dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Muitas pessoas precisam ver para crer, mas Jesus está dizendo, creia, então você verá. Não limitemos o poder de Deus, amados irmãos. Jesus pôde curar Lázaro morto de quatro dias. A Bíblia diz que nos últimos dias o Senhor falará e aqueles corpos que foram totalmente, viraram cinzas no fundo do mar, em todos os lugares, o Senhor falará e aquilo voltará a se formar um corpo glorificado. O poder de Deus para curar é tão grande que nós não imaginamos. Muitas vezes limitamos porque ficamos olhando o quadro clínico e duvidando do poder de Deus. Pensamos João Maria de Crédula. Olha, a Bíblia diz em Romanos 4 que Abraão creu na palavra de Deus e não atentou para o seu próprio corpo amortecido, nem para o ventre estéreo da sua esposa. Às vezes a pessoa está tão impressionada com a doença, tão focada, que ela não consegue mais nem crer e esperar a cura. Aquilo afetou tanto ela que só o milagre, ela precisa pedir Senhor me ajude a eu ver a tua glória, me ajude a eu crer na tua palavra, porque eu estou tão concentrada no gigante que eu não consigo entender o estar consumado. Às vezes a pessoa diz, não, mas essa doença é congênita. Mas Jesus cura a doença congênita. Não, mas essa doença é rara. Jesus cura a doença rara. Não, mas essa doença já faz muito tempo. Jesus cura a doença que faz muito tempo. Ah, mas essa doença aqui, o médico falou que não tem cura. Mas Jesus não falou isso. Ah, mas essa doença aqui, tal familiar meu já teve e morreu. Sim, mas você tem Cristo, você pode viver. Não baseie em fatos apenas humanos, quando na verdade o milagre é algo extraordinário. Muitas vezes as pessoas perdem de vista o foco da grandeza de Deus, do poder de Deus, do quanto ele pode fazer, porque começa a analisar a sua doença, o quadro clínico, ou o que o médico falou, porque o médico é benção. Ele fala daquilo que ele está vendo, mas ele não consegue ver no espírito que você já está curado. Então ele está tratando o seu corpo e é uma benção de Deus na medicina. Vemos então que muitas pessoas não são curadas porque elas estão mais focadas na doença do que na palavra. A Bíblia diz lá em Provérbios 4, 22, que se eu meditar nessa palavra, eu terei até saúde no meu corpo. Às vezes o que falta é um pouco dessas drágeas, desse alimento da fé, desse remédio da fé, se precisar a tua fé, se precisar o teu corpo. Alimentar a tua fé e a tua visão espiritual se abrem. Muitas vezes a pessoa está tão focada na doença, pensando na doença, falando na doença, que ela não consegue focar na cura que Jesus tem para ela. É como se tivesse os seus olhos espirituais fechados, vivendo por vista e não por fé. Muitas vezes, amados, o milagre acontece primeiro no espiritual. Primeiro Deus, ele edifica a sua fé, depois ele confirma a sua fé. É ele que nos ensina. Então, ele é o autor e consumador da fé porque ele vai trabalhar, a palavra vai trabalhar, as promessas de Deus, vai te mostrar que a cura te pertence, que você pode ser curado, vai ativar a tua fé. Depois Deus vai te ensinar a semear a tua fé, regar a sua fé, e aí ver o fruto no tempo e no modo, nessa ação própria. Às vezes a cura vai acontecer imediatamente, às vezes vai ser gradativa, às vezes vai ser um processo. Mas Deus vai te dar paz e fé para perseverar. Não desista da cura divina. Ela é provisão dos filhos. Ela faz parte da mesa dos filhos. Jesus Cristo, tão certo como levou o pecado, a mesma palavra usada ali no hebraico para levou os pecados, se levou a iniquidade, é a mesma palavra que foi usada para levou as enfermidades. E lá em Isaías 8, ele cura enfermos físicos, dizendo isso é para que se compre o que foi dito em Isaías 53. Então, Jesus, lá em Mateus 8, está explicando que Isaías 53 não é apenas a enfermidade do pecado, mas é a enfermidade física, porque ele aplica esta passagem lá em Mateus 8, explicando que aquela passagem tem a ver com cura física. E não é só para aquele momento, não é só aqueles poucos enferminhos que ele curou ali, não. Isso aí é uma promessa para todos, até Jesus voltar nas nuvens, vai haver necessidade de cura divina. Sempre haverá enfermos, sempre haverá pessoas para serem libertas de demônios, sempre haverá pessoas que precisam de prosperidade, sempre haverá pessoas que precisam de ser libertas da depressão, da tristeza, da mágoa. Quer dizer, a operação da graça, enquanto o homem estiver nessa terra, neste mundo caído, ele precisa do socorro, da salvação, da cura divina, da provisão, da consolação. Por isso, precisamos compreender a abrangência da morte de Jesus na cruz do covário por todas as pessoas. Ele morreu por todos, porque todos precisam dele. Precisa de salvação? Precisam. Precisa de cura divina? Precisam. E isso não é para o céu. Fugem de pregadores que dizem que isso vai se cumprir apenas lá no céu. Tá, irmãos? Lá no céu ninguém precisa ser curado, porque lá todo mundo vai ter um corpo glorificado, não precisa de cura. A cura divina é aqui na terra. É aqui que as pessoas enfermam, é aqui que as pessoas passam por batalha no seu corpo físico, né? Isto é efeito da queda de Adão? Sim, porque Deus criou o homem perfeito. Deus não criou a doença. A doença aconteceu pela desobediência de Adão. Mas Jesus na cruz foi obediente para que você seja curado. Assim como em Adão nós herdamos a doença, né? E em Cristo nós herdamos a saúde. Então isso é um presente de Deus que você não deve abrir mão. Creia na cura divina até o último suspiro. Como eu sempre digo, irmão, se eu tivesse cheio de tumores, né? Totalmente desenganado pela medicina. Pele e osso ali. Cuspindo sangue pela boca. Porque as minhas últimas palavras seriam Pelas suas pisaduras eu fui sarado. A Bíblia diz que aquele que perceberá até o fim será salvo. Se esse é o gigante, vamos lutar até o último suspiro. Não é? Não desista de crer em Deus, nas promessas de Deus. Porque você vai duvidando disso, vai duvidando aquilo. Daqui a pouco você vai duvidando da salvação também. É muito perigoso, irmãos. A pessoa desistir, né? Das promessas. Porque daqui a pouco a fé vai para o ralo. Agora, enquanto você está lutando. Enquanto você está crendo. Enquanto você está se agarrando no Senhor. Mesmo que você parta dessa terra sem a cura divina. O que é muito difícil. Porque o Senhor nunca desampara aqueles que o buscam. Salmo 9, versículo 10. Mas desde que você parta nessa terra sem ser curado. Você lutou até o último momento. Como Paulo antes de ser guilhotinado. Ele diz, olha, acabei a carreira. Guardei a fé. Cumpri o meu ministério. Então, é muito importante você estar agarrado ao Senhor. Não só pela cura. Não só pela bênção, pelo milagre. Mas pelo fato de que essa comunhão com o Senhor. Além de você ter a cura. Além de você ter o milagre. No tempo e no modo. Nessa ação própria. Você está agarrado ao Senhor. Se Ele vem nas nuvens, você sobe. Se você parte dessa terra, você está na fé. Porque às vezes a pessoa, por causa de um ataque das trevas na saúde. Ela desanima e perde a fé. E quando ela perde a fé. Ela não perde sua cura divina. Ela perde a comunhão com Deus e a salvação. Porque ela retrocede. Porque ela não alimenta a fé. Porque ela começa a duvidar de Deus. Da palavra de Deus. Então, é muito importante, amados. Nós não ouvirmos pessoas que querem sugar a nossa fé. Desanimar. Ou gerar em nós suspeitas em relação às promessas de Deus. Porque se você duvidar de uma promessa. Daqui a pouco você está duvidando de todas. Já está duvidando da Bíblia. Se Deus escreveu isso e isso não funciona. Então, não funciona em nada. Funciona sim. E eu vou lutar. Porque eu creio que a palavra de Deus é a verdade. João 17, 17. É importante nós não desistirmos no meio do caminho. Porque muitas pessoas acabam, amados. Desistindo de crer em Deus. E aí é que vem a incredulidade. E isso pode custar a salvação eterna. Mas aquele que está lutando, irmãos. Ele pode receber aquele milagre. Que é temporário. Com certeza. Ele diz que pede e recebe. Que busca e encontro. Ele vai perseverar. Mas muito mais do que isso. Ele está exercitando a comunhão com Deus. A fé em Deus. E isso produz nele uma alma salva. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso é uma coisa muito linda, amados. Ver pessoas que, mesmo enfermos. Continuam adorando a Deus. Servindo a Deus. Buscando a Deus. Pregando. Evangelizando. Jó estava doente. Mesmo assim, orou pelos seus amigos. E depois ele foi curado. Não é porque você está passando por uma enfermidade que você não tem fé. Tem sim. Se você está ali na fé. Ó com o Pai. Você pode até estar pregando a palavra de Deus. Estar orando por enfermo. Não tem problema nenhum. Porque isso mostra que você é um vencedor. Não é porque você está enfermo que você não tem fé. Ou não é salvo. A prova que você é salvo e tem fé é que mesmo enfermo você está orando. Mesmo enfermo você está buscando a Deus. Está ali firme no meio dos irmãos. Isso é coisa linda, irmãos. Mesmo ali, ó. Com o seu corpo ali sendo atacado. Mas você não foi vencido. Você não desistiu. Você não desanimou. Você perseverou. Você adorou a Deus e fez o bem. Aleluia. Você não desistiu.